Para introduzirmos um pilar numa cozinha do KD Max, apenas temos que recorrer ao menu do lado esquerdo e vir por aqui abaixo e encontramos aqui a uma dada altura o ícone Pilar. Clicamos neste ícone e aqui em cima aparecem-nos as indicações das propriedades do pilar, ou seja, o comprimento e a largura. Vamos criar um pilar de 600x300. Fazemos OK e agora apenas temos que ir à área de desenho e indicar onde queremos colocar o pilar. Reparem que junto ao pilar aparecem umas cotagens com a indicação da distância do pilar às paredes que o roseiam. Vamos colocá-lo aqui junto a esta parede. E imaginem que eu não tenho indicação precisa de quanto é que eu tenho aqui nesta dimensão. Eu posso clicar sobre ele e ir aqui à localização. Reparem que o menu que aparece aqui é exatamente o mesmo que aparece para as portas, janelas e para as paredes. Portanto, tenho a opção Move, Copy, Delete e sair do comando. E tenho aqui a opção Localização. Portanto, na opção Localização, se eu clicar no botão esquerdo e indicar a parede pela qual quero alinhar, ele aparece junto ao pilar uma seta amarela e uma seta vermelha e aqui neste quadro ele pede uma distância que vai, portanto, desde o pilar até à parede orientada pela seta vermelha e do pilar até à parede orientada pela seta amarela. Imaginemos que eu quero colocá-lo a 500 em relação à seta amarela. Faço OK e o pilar fica logo na sua localização precisa. Se eventualmente o pilar for um pilar com uma ligeira inclinação, portanto, eu posso ajustar aqui o ângulo de rotação, pôr aqui um ângulo de rotação qualquer, vamos pôr aqui 120 graus, de seguida OK e ele roda-me de acordo com o ângulo que eu especifiquei. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto